Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais uma aula da série Aula de Inglês de Elisato. Vou dividir minha tela com você pra eu te ensinar isso que é super simples, tem três opções pra você escolher, três formas de dar sugestões, ok? Primeira forma é perguntar, você quer? Você quer fazer alguma coisa? É uma forma de sugerir, né? Então, por exemplo, você quer ir pra praia? Acabei de saber que minha praia melou, né? Tá uma maior chuva do mundo. Hoje eu postei nos meus stories, eu postei lá, tô de blusa, tá frio em Curitiba. Eu falei, gente, sou só eu ou o verão esqueceu de chegar em Curitiba? E aí eu fiquei sabendo que ia tá caindo uma chuvona pesada. E aí eu ia lá pra Balneário Camboriú, depois Jurere, mas eu vou ficar em casa meio trabalhando, que é bom também. A primeira forma é do you want? Você quer? Então vamos lá, presta atenção, vou colocar aqui pra você ouvir. E identifica o que está sendo falado no áudio. Prestem atenção, fiquem atentos pra você entender o que que ela tá falando. Vamos lá? Do you want to eat? Não. O que que ela falou? Conseguiu pegar? E aí muita gente me procura falando isso, que estudou inglês, que tem noção de inglês, mas que não consegue falar, né? Que não consegue desenrolar a fala. O que acontece, minha gente? A habilidade de falar inglês deve ser trabalhada desde a sua primeira aula de inglês. Tem que ser desenvolvida. Então é muito comum a gente pensar aqui no Brasil assim, eu vou estudar inglês. Um dia eu vou ter conhecimento suficiente pra falar inglês. Um dia eu vou ter conhecimento suficiente pra ouvir e entender inglês. Mas não é assim que funciona. Se você não entende, se você não fala, não é porque faltou conhecimento. Se você não entende, se você não fala inglês, é porque faltou desenvolver sua habilidade de falar inglês e de entender inglês. Ok? Vamos lá? Vou colocar de novo, presta atenção. Do you want to eat? Não. É isso mesmo. Do you want to eat? Na verdade ela fala, do you wanna eat? Do you wanna eat? Eles juntam want to eat pra wanna eat. Ok? Do you wanna eat? E ele fala, no. Sempre que você pergunta, tem uma resposta, né? Costuma ter. Do you wanna eat? No. Do you wanna eat? No. Vamos fazer a conexão? Então, eu sempre coloco o áudio pra você abrir seus ouvidos, ligar suas antenas, pra você prestar atenção e tentar pegar o que tá sendo falado. E depois eu coloco o que tá no áudio por escrito. Porque, quando a gente faz isso, quando você ouve e lê ao mesmo tempo, o seu cérebro faz a conexão da palavra escrita com o que tá sendo falado, com o som que essa palavra escrita tem. Ok? Então, vamos fazer a conexão. Preste atenção. Do you wanna eat? No. Do you wanna eat? No. Próximo. Presta atenção. O que ela fala? O que eles falam? Do you want a hug? E aí? O que ela falou? Vou colocar de novo. Presta atenção. Do you want a hug? E aí? Deu pra pegar? Do you want... O que? Do you want a hug? A hug. Um abraço. Do you want a hug, Marcondes? Do you want a hug? Do you want a hug? Do you want a hug? Vamos fazer a conexão? Ó. Do you want a hug? Presta atenção. Isso mesmo, Denerson. Do you want a hug? Muito bom. Próximo. Do you want to eat? Então, assim, quer comer? É uma sugestão. Quer comer? Quer um abraço? É uma sugestão. Ó, vai te abraçar. Quer um abraço? Né? Então, são formas de dar sugestões. Mas acontece que no dia a dia, minha gente... E aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Do you want... Então, to have breakfast. Tomar café da manhã. Do you want to have lunch? Você quer almoçar? Do you want to have dinner? Você quer jantar? Então, aqui a gente pode encaixar qualquer coisa. Do you want to learn English? E aqui a gente pode colocar... Do you want to sleep? Do you want to eat? Do you want to run? Do you want to go shopping? Do you want to... Qualquer coisa. To swim? To go to the beach? Eu não vou pra praia. Do you want a hug? Do you want a kiss? Pra crush? Será que dá certo? Ah, well... Quando os especialistas em linguística dizem que... Quando a gente faz uma pergunta fechada... O que é uma pergunta fechada? Que a resposta pode ser sim ou não, Diego. O Diego falou assim, ó... Será que pra um crush dá certo falar do you want a kiss? Tá correto falar. Agora, os especialistas em linguagem, linguística, falam que quando a gente dá a opção... Faz uma pergunta que as opções de resposta são sim ou não, o ser humano tende a responder não. Automaticamente. Então, eu não faria essa pergunta. Mas você pode falar... Do you want to go out? Quer sair? Vamos sair, né? Ok? Ali nesse risquinho, nesse espaço, você pode colocar o que você quiser. Ok? Então, to have... Um verbo, né? To have breakfast. Por que que tá have breakfast? Have lunch. Have dinner. É o verbo tomar café, almoçar e jantar. Mas ali se eu falar só lunch. Do you want to lunch? Não é almoçar, porque o lunch é almoço. Dinner é janta. Breakfast é café da manhã, não é o verbo. O verbo é have breakfast, have lunch, have dinner. Ok? Do you want to learn English? Vem comigo, minha gente. Vem comigo. Então, olha só. Acontece que no dia a dia, na linguagem informal, podem faltar algumas palavras. Como assim, Eli? Olha isso. Presta atenção. O que você entende aqui do que tá sendo falado? You want some coffee? Dessert? O que que ela falou? Coloca aí no chat. O que que ela tá falando? Vou pôr de novo. Presta atenção. You want some coffee? Dessert? Faltando aí. Ficou esquisito, não ficou não? Então, ela fala... You want some coffee? Dessert? Ela fala de coffee, café, dessert, sobremesa. Mas tá faltando alguma coisa aí, não tá não? O que que tá faltando? Cadê aí a minha resposta no chat, minha gente? Eu sei que tem um delayzinho, mas, né? Então, vamos lá. Ela tá faltando do. O do, o do, é o auxiliar pra fazer pergunta. E aí, ela entra direto no... You want some coffee? Dessert? Você quer café? Sobremesa? Né? Mais precisamente, essa região aqui do cérebro, atrás da orelha, que faz essa conexão entre a palavra escrita e o som que ela tem, tá bom? Bora fazer a conexão, então? Presta atenção. You want some coffee? Dessert? É, o Marcondes, o corretíssimo seria... Do you want some coffee? Né? Que é o que a gente acabou de aprender. Do you want... Mas, no dia a dia, na linguagem informal, a gente vai cortando palavras, igual o português. Né? A gente não fala o português corretíssimo, igual um estrangeiro aprende o português. Então, e mesma coisa. Aqui, ela cortou o do e fica... You want some coffee? Dessert? Mais uma vez. You want some coffee? Dessert? Ok? Próximo. Presta atenção. Por isso que dizem que os diálogos da vida real não são iguais àqueles dos livros. Totalmente não, Diego. E é por isso que quando eu falo de treinar, né? Desenvolver sua habilidade de ouvir e entender inglês, não dá pra ser só com material didático. Porque o material didático é o que a gente encontra nos livros, né? Então, você vai ouvir material didático, que não é o que você encontra na vida real. Então, são três etapas pra você desenvolver sua habilidade de ouvir inglês. Uma, a gente usa música. Depois, a gente usa filmes e séries, que tem uma linguagem mais real, mais de rua, mais de dia a dia. E depois, a gente usa palestras. É. Por que palestra, Li? Ora, porque palestra é uma linguagem mais correta. Não é sobre ser formal, né? Aquele inglês erudito, nada disso. É o inglês correto. É o inglês que você encontra numa sala de aula, por exemplo. Então, a gente usa três etapas na técnica que eu desenvolvi e batizei de técnica Elibu de listening e técnica Elibu de speaking, porque é o seu energético diário pra manter seu inglês vivo. O que ela fala aqui? Presta atenção. You wanna leave? Leave. Tá brava. O que ela tá falando? You wanna leave? Leave. You wanna leave? Leave. You wanna leave? Leave. You wanna leave? Leave. Quer ir embora? Vai embora. You wanna leave? Leave. O que faltou? Do. Né? Então, é muito comum, assim como no português, que comentam umas palavrinhas, umas letrinhas na linguagem do dia a dia. Então, do you want to leave? Vira, you wanna leave? Leave. Quer ir embora? Vai. You wanna leave? Leave. Ok? Next. Next não. Conexão. Presta atenção que o seu cérebro precisa fazer essa conexão da palavra escrita com que você tá ouvindo. Então, preste atenção. You wanna leave? Leave. De novo. You wanna leave? Leave. Ok? Next. Presta atenção. O que ela tá falando? You wanna leave? Yeah. Eita, que ficou mais curto ainda, né? É isso mesmo, Carol. É isso mesmo. Parabéns. Muito bom. You wanna go? Yeah. Ó, tá mais curto ainda. O que ela tá falando? Vou pôr de novo. Presta atenção. You wanna go? Yeah. Duas palavras. Wanna go? Yeah. Want to go? Vira wanna go? Yeah. E a pessoa responde sim? Quer ir? Sim. De novo. Conexão do que você tá lendo com o que você está ouvindo. Presta atenção. You wanna go? Yeah. Wanna go? Yeah. O want to go? Vira wanna go? Feita a conexão? Próximo. Ó, tá encurtando. Agora faltou do you e virou só wanna go. E agora? O que ele fala? Contrário, né? O outro era você quer ir? Agora é você quer ficar? Caio. Ô, Caio. Obrigada. Want to... Want us to stay? Presta atenção. Então, de novo, faltou do you e ficou want us to stay, want us to stay, ok? Conexão da palavra escrita com o que você está ouvindo. Presta atenção. Want us to stay? Want us to stay? Want us to stay? De novo. Want us to stay? Ok? E agora? O que ela fala? I'm moving? I'm moving. Agora cortou. Do you want? E ela falou o quê? A movie? Mas é uma forma também. De onde vem isso, né? A movie? Cinema? A movie? A movie. Nesse caso, ele fala um filme. Um filme? Sugerindo, né? Um filme? Ele fala um filme. A movie? I'm moving. Ok? Então, cortou tudo. A movie? I'm moving. E é só isso. A movie? A movie. E eu quis trazer para você, porque você vai ouvir por aí, né? A pessoa sugerindo só o nome da coisa. E está tudo bem, né? Mas de onde vem? Vem da pergunta completa. Do you want a movie? E aí foram cortando o do. Estão tesourando tudo, né, Diego? Exatamente. Cortaram o do, depois cortaram o you, depois cortaram o want. Sobrou só a movie. Mas todos estão, você se faz entender com tudo isso e provavelmente você vai ouvir. Percebe quando eu falo de treinar, de desenvolver a sua habilidade de ouvir e entender inglês? Quando você fala, quando a gente fala de desenvolver sua habilidade de entender inglês, é isso. Se você aprende numa sala de aula que a pergunta é, do you want a movie? Aí você vai assistir uma série e ela fala, a movie? E ele fala, a movie? E você fica tipo, hã? Então quando eu falo de desenvolver sua habilidade de ouvir e entender inglês, é exatamente isso. É você, de fato, desenvolver, aprender o que você vai encontrar na rua. Então a gente começa com música para quem está do zero, quem está começando no inglês. Quem já tem uma base, vai para uma série, vai para um filme. Quem já está com o inglês mais avançado, já pode ir para uma palestra. E assim você treina o seu ouvido, para você ouvir e entender inglês. Ok? Então do do you want a movie fica a movie? A movie. Ok? Next. Presta atenção. Chocolate. Então ele tirou do you want e ofereceu o quê? O que? Chocolate. 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 Ok? Chocolate. De novo. Chocolate. Chocolate. Fechou? Então de novo ele tirou do you want e virou só? Chocolate. Minha gente. Então de do you want to eat? Que a gente ouviu na primeira cena. Ou caiu o do e ficou you want some coffee? Dessert. Né? Você quer café? Sobremesa. You want to leave? Leave. Quer ir embora? Vai. Também sem o do. Depois caiu o you. Ficou want to go? Quer ir? Depois want us to stay? Quer que a gente fique? E depois cortou tudo e ficou só a movie. Chocolate. Ok? E aqui minha gente, você pode perguntar, sugerir o que você quiser. Breakfast. Café da manhã. Lunch. Almoço. Dinner. Janta. Coffee. Café. Dessert. Sobremesa. Fechou? Estão prontos? Olha o print da tela. Tira o print aí.